O nome do senador Zé Agrippino, que é o nosso presidente, ele não é favorito na escolha do Aécio para quem será o vice-presidente. Espero que seja ele, mas não é favorito. Eles estão pensando em São Paulo, fazendo aquela contazinha eleitoral. Minas, São Paulo, Rio, etc. Eles estão certos ou errados ao pensar dessa forma? Eles quem? PSDB. Estão errados, completamente errados. No dia que eu escrevi no meu boletim, eu mostrei a todos os presidentes da República eleitos que tipo de chapa eles viviam. Eles têm que contar com o partido da força do PSDB em São Paulo, com um governador como Alckmin, que é imbatível no interior, não digo na região metropolitana, que esse partido vai levar a candidatura do Aécio e que ele pode fazer um cruzamento regional que permita a ele ter uma presença na seleção que ele fizer que agregue para ele mais votos do que ele vai agregar colocando alguém que, enfim, o senador Eluísio Nunes, o que ele vai agregar em São Paulo? Uma candidatura a Alckmin, a governador... Uma tentativa de trazer os votos serristas para o Aécio, até porque o Serra se recusa, pelo menos até este momento, a entrar na campanha dele. O Serra é um poço de mágoa, porque em 2010 o Aécio colocou uma candidatura, ele acha que essa candidatura retardou o processo de amadurecimento da candidatura dele e o Aécio só saiu em dezembro, ele também só saiu em dezembro para dar o troco. Acho que não contribui. Eu li no painel da Folha, da Vera, anteontem, que o Aécio está contratando 9 mil militantes, aquilo ali é anti-rede social. Eu vi seu comentário no seu boletim diário, o ex-blog, por quê? Porque as redes sociais são horizontais, desierarquizadas. Cada indivíduo se sente empoderado. Cada vez que na rede social você tenta dizer aquele cara é o líder de uma ideia, esvazia. As organizações não têm força, tem até rejeição nas redes sociais. As redes sociais são de indivíduos anônimos. Quando você tem um grupo grande de indivíduos anônimos que pensa como você, você cresce por sinergia na opinião pública. Você está dizendo uma coisa que está sendo dita nas redes e vocês se encontram nas ruas ou se encontram na eleição. Então essa forçação de agências de marketing de guerrilha, etc., e tal, em internet, isso é um fracasso completo. E tem que trabalhar, por exemplo, o que ele peste... Só que Aécio Neves, ou pelo menos a campanha dele, erra, então, se entrar nessa área. Totalmente. O que ele tinha que fazer é, já nesses últimos anos, é um levantamento dos militantes, simpatizantes, que já estão na rede. Colocar turista na rede não leva a lugar nenhum. O site do PSDB é um site que... O que é que traz o site do PSDB? O que é que o blog do PSDB agrega de alguma... Um voto que agregue o blog, eu recebo. Eu estou no cadastro deles. Eu recebo. Eu me mobilizaria em função daquelas informações que eu recebo? Zero. Nada. Nada. O Aécio, governador de Minas, um bom governador, ele teve uma marca, choque de gestão. O que que restou do choque de gestão para um governador de um estado que tem 11% de eleitorado, um estado que tem uma importância que tem em Minas Gerais, o que que passou de imagem para outros estados? Nada. Só em Minas Gerais. O senhor tem muitas críticas ao PSDB, como o PSDB que se conduz nesta fase aí, vamos chamar de pré-campanha. Nem parece que o seu partido vai apoiar a Aécio Neves. Não. Primeiro lugar, nós no Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, eu não sou um amigo íntimo, mas me considero amigo do Aécio Neves. Todos nós aqui queremos fazer a campanha. A nossa aflição é que ele ganhe a eleição porque a gente pode estar errado. Se ele continuar desse jeito, não ganha? Ah, não. Ah, não. Não tem maioria. Mas, enfim, o tempo vai levando a gente ter razão ou não ter razão. Se a gente não tiver razão e ele tiver razão em ganhar, nós vamos ser os primeiros. Está debaixo do palanque aplaudindo. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Agora, a ansiedade, eu já tenho 68 anos, Fernando. Vou fazer 69. Eu não tenho mais idade de entrar numa eleição achando que algumas coisas estão erradas e ficar calado, boca calada. Agora mesmo, eu tive domingo, o senador Aécio, esteve na minha residência para discutir o quadro. O senhor disse tudo isso para o Aécio Neves? Bem, eu não disse tudo isso. Mas, por exemplo, você precisa aparecer mais em favelas e menos na Fiesp? Alguma coisa assim? Não, não disse isso. Não disse isso. Mas disse que é aquilo que eu tenho dito. Essas reuniões, elas são prazerosas, elas são bem servidas, elas geram para o candidato uma alegria muito grande. Agora, precisa ter a marca em outras áreas. Agora, o senhor diz assim, se o PSDB e a Aécio Neves continuarem insistindo em alguns erros, perde a eleição. Perde a eleição e Dilma ganha talvez no primeiro turno ou outro ocupa o lugar? Eu acho que, neste momento, o Eduardo Campos, ele acelerou o discurso, intensificou a marca do discurso e tal. Eu ainda não tenho convicção que ele tenha fôlego para crescer. Se eu tiver razão, posso não ter. Eu acho que aí favorece a Dilma no primeiro turno. Eu não estou mais trabalhando Aécio Neves e Eduardo Campos. Eu trabalho a soma dos dois. Eu somo os dois e boto Dilma, soma dos dois. Outros eu não voto. Somo tudo, não sabe, branco, nulo, etc. E é assim que está acompanhando. Fiquei preocupado, foi isso que eu disse, transmiti para o Aécio no domingo, dos dois terem caído até uns dois pontos, um ponto, quando você tinha uma expectativa de ter crescido dois, três, quatro pontos que fosse, para dizer, há uma tendência. Não há nenhuma tendência do crescimento da soma. Eles estão muito parados já há vários meses, no mesmo lugar. Eles estão priorizando a conversa com as elites. É um erro. É um erro. Você vê fotografia deles em vários lugares, não vê numa favela, por exemplo. Por que não? Ele é um senador da República, um governador do estado de Pernambuco. Ele não pode subir uma favela e verificar o que está acontecendo com esse descontrole de segurança pública no Rio. É uma situação gravíssima, gravíssima. Eu quero conhecer, eu quero ver de perto, eu quero conversar com as pessoas, eu quero entrar num barraco, eu quero ver. A gente não vê essa marca de nenhum deles. A gente vê com a Fiesp, com a Feijan, com a Associação dos Bancos, com não sei das quantas e tal, e com o agronegócio. E um empresário tal convidou o governador Eduardo Campos ou o senador Aécio Neves. E ali estavam presentes, Steinbrück e não sei o que é que é isso. Ou seja, mais povo menos elite, é isso? E depois vão ser pragmáticos, né? Esse tipo de reunião obriga eles a fazer afirmações que tiram voto em campanha. Aqui na nossa América Latina, o pensamento liberal tira voto. O pensamento conservador dá voto. Eu me lembro quando o Alckmin, na campanha eleitoral de 2006, ele teve uma série de dois ou três programas indo à fronteira do Brasil e mostrando que na fronteira não havia militares, não havia policiamento. Vai lá, vai lá e mostra. Porque tem tanta droga no Brasil, por onde que anda essa cocaína? Vai lá e faz uma imagem. A imprensa não vai acompanhar? Claro.